Faça com que este vídeo, com que este Evangelho chegue para mais corações, mais famílias. Se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, tudo isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para outras pessoas. Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E claro, se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 20 de março. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, uma escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O doutor da lei lhe disse, Muito bem, mestre, com razão, disseste que Deus é o único e que não existe outro além dele, e que amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele tinha respondido com inteligência, Jesus lhe disse, Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, este santo evangelho de hoje vem nos falar de que maneira que temos que agir com o nosso próximo e também com Deus. Amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de coração aberto. Somos limitados, mas Deus quer nos falar que temos que nos esforçar para amar a Deus a cada dia a mais. Pedir essa graça a Deus. Senhor, o nosso amor é falho, tantas vezes erramos. Não demonstramos o amor que tu, Senhor, deverias receber do nosso coração, da minha vida, de cada um de nós. Mas eu peço o vosso auxílio, a vossa graça, a vossa ajuda, para amá-lo a cada dia a mais. Para crescer na minha fé e também no meu amor para contigo. E Jesus nos fala que temos que também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar aqueles que estão à nossa volta, desejar a salvação, desejar que aqueles que estão à nossa volta também se convertam e vão para o céu, sigam o caminho do reino dos céus. Não temos que ficar arranjando brigas com o nosso próximo, desentendimentos. Devemos buscar a paz, a harmonia, para juntos irmos em direção a Jerusalém Celeste, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, né? De que maneira que a gente pode também demonstrar o nosso amor a Deus com todo o coração, com o nosso entendimento, com a nossa força. Como a maneira bem prática de mostrar isso, com as nossas atitudes, amando o nosso próximo. Olhando para o nosso próximo como nosso irmão, como nossa irmã e desejar a salvação dele, desejar o melhor para ele, desejar que ele vá para o céu. E lutar por isso, acolher, dar uma palavra, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, dar o nosso melhor para o nosso próximo. Assim, vamos também, consequentemente, estar amando a Deus. Porque Jesus mesmo fala, né? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo que está vendo e Deus que ele não enxerga. Ele diz que ama a Deus que não enxerga e odeia o seu próximo que está enxergando ali, que está ao seu lado. Ele é um mentiroso. Ele diz que ama a Deus, mas não ama a Deus. Então, olha só, é importantíssimo olharmos com o olhar de Jesus, com o olhar da fé para os nossos irmãos e irmãs. E demonstrar este nosso amor a Deus. Enchemos, nos enchemos da graça de Deus, do amor de Deus em nosso coração. E a partir daí, temos que colocá-la em prática no nosso próximo, naqueles que estão à nossa volta. E no evangelho de hoje, o escriba se aproximou ali de Jesus e perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos. Aí o Senhor falou, Jesus falou, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. E aquele escriba concordou com tudo isso que Jesus falou, estava de acordo. E Jesus falou, olha, você não está longe do reino de Deus. Então, Jesus falou que este escriba não estava longe do reino de Deus. Porque ele sabia, sim, na teoria, concordou com toda aquela teoria que temos que amar a Deus, que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas para estarmos envolvidos no reino dos céus, para estarmos em comunhão verdadeira com o reino dos céus, não basta só saber, ter conhecimento disto. Mas temos que colocar em prática esses ensinamentos. Por isso que Jesus disse, olha, você não está longe, você está próximo aí do reino de Deus, né? Está no caminho. Mas veja, não é só saber, não é só concordar. Agora você tem que viver e colocar em prática nisso que você já está pensando que você concordou aqui comigo. Então, este grande ensinamento também. Conhecer, conhecer esses mandamentos, conhecer a palavra de Deus. E não só conhecer, não só achar bonito, se emocionar, achar realmente algo profundo. Não basta só isso. Nesse sentido, estamos próximos do reino de Deus, estamos caminhando em direção ao reino, mas também tem a nossa parte de colocar em prática tudo isso. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, digite o seu amém, compartilhe. Isso faz com que este vídeo chegue para mais pessoas aí na internet, no YouTube, nas redes sociais. Então, colabore, faça com que essa mensagem chegue a mais corações. E aproveite, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé, ative o sininho e todos os dias às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho Diário comentado, para você iniciar aí o seu dia em oração. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!